Balança Perma Você só balança certinho Juntinho com o seu vai-ver Balança Perma, saco de engundem Balança sem parar Arrasta a sandália, saco de engundem Arrasta até gastar Balança Perma, balança Perma, saco de engundem Balança sem parar Arrasta a sandália, saco de engundem Arrasta até gastar Se você jurar Me ensinar a balançar assim Eu lhe darei uma sandália de prata Para você só balançar Só pra mim Balança Perma, saco de engundem Balança sem parar Arrasta a sandália, saco de engundem Arrasta até gastar Balança Perma, balança Perma, saco de engundem Balança sem parar Arrasta a sandália, saco de engundem Arrasta até gastar Arrasta a sandália, saco de engundem Arrasta até gastar Balança Pema, sai contigo Andem Balança sem parar Arrasta a sandália, sai contigo Andem Arrasta até gastar Balança Pema, balança Pema sai contigo Andem Balança sem parar Arrasta a sandália, sai contigo Andem Arrasta até gastar Balança Pema, balança Pema sai contigo Andem Balança sem parar Arrasta a sandália, sai contigo Andem Arrasta até gastar Balança a pena, balança a pena, sacou de goleiro Balança sem parar Arrasta a cena, balança a pena, sacou de goleiro Arrasta até gastar Balança a pena, balança a pena, sacou de goleiro Balança sem parar Arrasta a cena, balança a pena, sacou de goleiro Arrasta até gastar Balança a pena, balança a pena, sacou de goleiro